O 5 a 0 ou o 6 a 2 no placar foi como uma goleada em prol da inclusão. Atletas do Atlântico receberam durante os trabalhos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Erechim. O encontro teve muitos gols, sorrisos e troca de experiências, indo de encontro ao tema proposto para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Superar barreiras para garantir a inclusão. O assunto tem por propósito chamar a atenção dos brasileiros para frisar que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio das legislações e políticas públicas, as pessoas com deficiência ainda sofrem resistências. A integração entre atletas do clube e alunos da Pai foi uma maneira de mostrar que é possível haver a inclusão de todos e que o esporte pode ser uma ferramenta para auxiliar na quebra de barreiras para se chegar a esse objetivo. Esta ação integrou o projeto Atlântico Futsal Campeão 2022, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Acompanhe. Música 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 Música